No Saber Direito, as aulas são sobre direito de sucessões, teoria e prática. Quem explica o tema, suas subdivisões e aplicação é a professora e advogada Ana Brocanello. No curso, ela explica o conceito e regras que regem o tema, fala sobre sucessão legítima, testamento, doação, planejamento sucessório e muito mais. É a partir de agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Ana Brocanello, advogada e professora especialista do direito de família e sucessões. Nesse curso desta semana, estamos estudando a sucessão, tanto legítima, testamentária, quanto as atualidades do nosso área. Nessa terceira aula, nós vamos falar exclusivamente da sucessão no casamento e na união estável. E vamos trazer também a questão do julgado recente do STF, que fala da modificação da própria união estável. Então, a sucessão do casamento vem no artigo 1829, no inciso 1º. Como nós dissemos na aula anterior, se confunde muito, o legislador confundiu, neste caso, a questão do regime de bens com a questão sucessória. E o que isto implica? Implicou que, dependendo do regime de bens da qual você adota na hora do casamento, isso fará efeito em relação aos seus bens particulares, ou seja, aqueles bens adquiridos antes daquele casamento, fará diferença na hora da sua sucessão. Então, vamos verificar o que primeiro? Os regimes de casamento, estudar cada um deles para verificar depois, no 1829, o que isto implica. Implica na situação, primeiro nós temos a comunhão universal de bens, que era o regime adotado como legal antes do ano de 77. Neste caso, vem falando neste regime que todos os bens que você adquiriu de maneira onerosa ou gratuita, antes ou mesmo durante a constância do seu casamento, se comunicam. O que é a comunicabilidade? Significa que ambos os cônjuges, neste caso, farão direitos ao uso, uso, fruto, venda, aquisição daqueles bens. Então, no caso deste regime, para a atualidade, quem está casado na atualidade da comunhão universal de bens, ou é um regime anterior a 77, ou o assim quis através do quê? De um pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? É uma escritura que você faz quando você vai fazer correr os seus proclames. Você vai lá casar, você vai até o cartório, leva a documentação. E você, juntamente com o seu noivo, com a sua noiva, resolvem o quê? Que vocês querem casar com um regime diferente ao regime legal, depois do ano de 77, que no caso é a comunhão parcial de bens. Então, o que você fala? Faça um pacto antinupcial, que é como se fosse uma escritura, ali declarando o quê? Que todos os bens anteriores ao casamento, assim como a parte de herança, assim como os bens adquiridos durante a constância daquela união, passarão a fazer parte do seu regime. No caso deste artigo, em relação ao 1829, o que significa? No 1829, o artigo fala que quem foi, que quem está casado no regime da comunhão universal de bens, os bens anteriores não serão, a pessoa não será herdeira. O que que isto significa? Significa que os bens adquiridos antes, você hoje está lá, né, casado na comunhão, que esses bens anteriores não serão comunicados. Você não trará, neste caso, os bens. Por quê? Que este regime, simplesmente, ele já diz, né, você quando casa nesse regime, não faz sentido, né, o 1829, você ser considerado herdeira. Por quê? Porque ele já diz, quando você cria este pacto, que os bens anteriores são seus. Então, o que que você é? Você será meira em relação aos bens adquiridos naquela constância, pelo pacto universal, e herdeira automática pelo regime da comunhão universal, através do pacto, né, que você criou antes, através do regime escolhido. Ou seja, não faz sentido você, o artigo vir dizendo que você é herdeira novamente de uma coisa que você já era anteriormente. No caso, então, não haverá, entendeu, concorrência, haverá meação e a herança virá através deste pacto. Temos também a questão da separação obrigatória e separação convencional de bens. Neste caso, a separação de bens, o que que fala? Fala que os bens que são seus, são seus, e o que a pessoa traz do casamento seriam delas. Neste caso, a separação obrigatória de bens difere da separação convencional. A obrigatória é aquela imposta pela lei, né, ela vem imposta para aqueles que casam quando tem mais que 70 anos. E por que que eles, é obrigatório? Eles visam, na realidade, proteger o patrimônio amealhado durante uma vida muito longa, muito extensa, e eles querem proteger este patrimônio de uma possível união que talvez não dure a quantidade de tempo suficiente para que a pessoa faça, vamos assim dizer, jus àquele patrimônio. Então, o artigo 1829 fala que serão, né, ele fala que não será herdeira, que não concorrerá, ou seja, não haverá essa concorrência, não haverá o direito a herdar esses bens, quando dá a questão da obrigatória, quando a separação é obrigatória de bens. A separação convencional dos bens, o que que é? É aquela como assim, no caso da comunhão universal, você fez um pacto. Vai lá, senta, faz um documento por escritura pública, dizendo que todos os bens, mesmo aqueles adquiridos em seu nome, serão feitos. Há, neste caso da separação convencional, uma questão de que os bens amealhados também, né, durante a constância, se foi feito, na constância do casamento, se foi feito através de esforço comum, estes sim serão partilhados, mas é uma questão pontual, normalmente o que se faz é separar realmente o patrimônio, herança, bens anteriores e bens adquiridos até mesmo na questão posterior, né. Mas, o que que acontece? O 1829 fala somente, tão somente da obrigatória, da separação obrigatória de bens, não falando nada sobre a convencional. Foi uma questão polêmica também, depois de 2002, nessa situação. separação, vários julgados depois, foi colocado, né, que a separação, no caso, né, na separação total de bens, passou a valer, tá. Então, neste caso, você optou pela convencional para a vida, para os bens em vida, porém, entra, pelo STF, já entra que eles, que sim, o cônjuge casado sobre esse regime será concorrente dos bens, é, dos bens do cônjuge, haverá, né, nesse caso, a concorrência do artigo, do inciso 1º do 1829. O terceiro caso, que é o da comunhão parcial de bens, que é o regime legal atual, é o mais confuso para a gente entender. Por quê? Porque deles, é, é, vem uma série de situações, deles vêm bens comuns, bens anteriores, bens posteriores, e daí se faz. É um dos pontos mais debatidos, é, gerando muitas controvérsias sobre esse tema, e aí a gente verá que existem, então, eles separaram, diante dessas controvérsias todas, em três grupos, os bens particulares de cada um, ou seja, o que eu adquiri antes, o que eu já trouxe, né, para este casamento, os bens particulares do outro, né, em relação ao bens que a pessoa trouxe para este casamento, já anterior, particular dele, anterior, e por fim, os bens comuns. Nos bens particulares, né, de cada um, também a gente vai ter três correntes de juristas que decidem o que que tá. Mas, por que, o que que acontece? Eles vêm dizendo que a concorrência se dará perante o quê? Os bens comuns, é, salvo se casado falecido em, no regime da comunhão universal, separação de bens obrigatórios, ou no comunhão de parcial de bens, se o autor de herança não houver deixado os bens particulares. Então, o que que significa deixado, não ter deixado bens particulares? Então, ele vai trazer para você a seguinte situação, tenho filhos comuns, tenho bens particulares anteriores, tenho filhos exclusivos de um cônjuge, então vamos estudar direito para ver como que fica essa situação. No caso, do que que é considerado bem particular de cada um? Neste caso, vão dizer que a concorrência e meiação. Então, eu tenho bens comuns. O que que são os bens comuns? Aqueles que eu angariiei durante o casamento. Neste caso, por qualquer um dos regimes, né, que a gente estudar, o que que fala? Que eu tenho direito a meiação se eu ajudei a contribuir com aquele patrimônio. Então, se eu sou meira, não faz sentido eu ser o quê? Herdeira desses próprios, desses bens. E aí, começa-se aquela confusão em relação às três correntes doutrinárias. Por quê? A primeira entende que o cônjuge sobrevivente será concorrente somente à herança dos bens particulares. Ou seja, eu comprei esta casa enquanto estava casada e ele tinha uma outra casa anterior. Eu vou ser concorrente nos 50% que ele tem desta casa e também 100% do outro imóvel? Ou eu serei só concorrente em relação ao outro imóvel? A grande maioria dos nossos juristas entende o quê? Que eu serei somente concorrente em relação àquele bem particular. Porque neste eu sou meira, logo, não me caberia herança. Somente o quê? Me ação. E naquele bem que eu não sou herdeira, caberia o quê? Desculpa, naquele bem que eu não sou meira, caberia o quê? A minha parte de herança. Esta é a grande maioria dos juristas vão por este caminho. A segunda corrente diz o quê? Que deve concorrer não só nos bens, que eu não concorro nos bens particulares, concorreria... Desculpa, que eu não concorreria somente nos bens particulares, que eu concorreria nos bens particulares e também naquele 50% do bem que me pertence. Ou seja, eu tiro a minha parte de meação e naquele 50% que eu vou fazer, que vou levar a inventário, que eu vou inventariar, eu também seria herdeira neste caso. Tem bastante juristas que acreditam nesta corrente, partem disto, mas a grande maioria ainda vai somente nos bens particulares. Existe somente a Maria Berenice Dias, que vai pela terceira corrente, que seria dizendo que caberia somente a concorrência nos bens comuns e não nos bens particulares, no caso da comunhão parcial de bens. Isolada, ela é uma das juristas que traz para a gente aí os maiores índices de... Que traz para a gente grandes novidades dentro dessa área, porém, nesta corrente ela está ilhada. E por fim, o último regime que nós vamos verificar dentro do casamento é a participação final dos aquestos. que o que é? Ele meio que se confunde um pouco com a comunhão universal, desculpa, com a comunhão parcial de bens e ele vem dizendo o seguinte, que por não ser o regime ilegal, ele deverá ser também objeto de pacto antinupcial, também deverá vir através do pacto. Se diz que os bens, né, meus também, anteriores são meus, os que vêm através do meu cônjuge, né, também serão exclusivos deles. Porém, que os frutos destes bens exclusivos, uma vez colocados em prol, né, da construção de um patrimônio, serão divididos, partilhados de maneira igual. Eles, é, não, é, vem também dizendo que os bens anteriores não, não, não seriam, né, concorrentes neste caso, que seria, que eu não entraria, no caso, como concorrente, não entraria como meação e sim como concorrência, certo? Pelo artigo 1829, os bens particulares seriam herdados e os comuns meados, certo? O que que há nesse regime legal e o artigo? Se conflitam no fato de que o artigo interior faz um entrave, né, então, nessa questão de, no que que eu faço, o que que é um entrave entre o 1829 e a questão das heranças, né, a questão dos regimes, o que que cria isso? Cria um entrave no seguinte sentido, que quando eu tenho bens particulares, provavelmente esses bens foram amealhados, né, dentro dessas famílias modernas, a não ser que, ou eles vieram amealhados através de uma doação, de uma herança, ou seja, que pelo impacto normal não se, não se, não se comunicam esses bens, né, uma vez que minha herança não se comunica, então, ou viriam através, às vezes, até do esforço comum de um relacionamento anterior, onde, neste caso, eu poderia o quê? Ter filhos deste casamento. Então, entra aí o peso da, é justo ou não é justo, eu herdar, né, eu herdar, eu trazer para o meu patrimônio, um patrimônio que eu não ajudei a constituir. Então, neste caso, deste primeiro inciso, vem o quê? O entrave de quando, o que que eu faço na comunhão parcial de bens? Se eu venho trazendo para o meu patrimônio, né, herança, por exemplo, de bens adquiridos na constância do primeiro casamento do meu cônjuge, né, e que faz, e esses bens foram constituídos, e ele possui filhos anteriores, é certo eu deixar este patrimônio todo para os filhos dele, é certo eu participar ou não. Então, neste caso, a concorrência vem dizendo o quê? Que uma vez que eu tenho filhos somente comuns, o que que são filhos incomuns? Aqueles filhos meus e desse cônjuge que deixou a herança, o que que a legislação trouxe e fez neste caso? Ele vem e diz o seguinte, eu vou nos bens particulares, né, que a gente está aqui discutindo só onde eu sou, pensam-se agora, daqui para frente, que eu sou herdeira, a gente não está falando da minha ação, então eu vou fazer o quê? Este bem vai ser dividido igualmente entre eu e meus filhos comuns. Neste caso, o que que aconteceria? Eu teria que receber uma cota não inferior a um quarto desta herança, ou seja, quando eu tenho dois filhos, o que que eu receberia? Eu viria e receberia um terço deste valor. Logo, eu não seria, né, eu não receberia uma cota inferior a 25%. Quando começa-se a fazer a reserva deste quinhão, que nós chamamos reserva de quinhão, quando eu passo a ter acima de quatro filhos. Então, o que que a legislação fez? Neste caso, com filhos comuns, a legislação me reserva um quarto, a companheira, não, desculpa, ao cônjuge, né, sobrevivente, ele reserva este um quarto e a diferença desta, e esses três quartos serão partilhados igualmente pelos filhos. Sejam, no caso, filhos comuns, sejam eles filhos adotivos, filhos vindos de outra relação, vai ser feito através disso. E quando, né, no caso, os filhos são, eu sou a cônjuge sobrevivente, e neste caso, ele só possui filhos exclusivos do primeiro casamento. Como fica? Que é essa situação justamente que a gente está discutindo, para saber se é justa ou não. Neste caso, a legislação não reservou a uma quarta parte, não fez essa reserva de capital, fala que não há o mínimo, né, e eu vou receber, no caso, a mesma cota parte dos herdeiros. Então, se ele tiver dois filhos, dividiremos igualmente, ou seja, um terço, um terço, um terço, se ele tiver cinco filhos, nós dividiremos um sexto para cada um, independente do número. Então, o que que houve neste caso, o legislador fez? Separou, no caso dos filhos exclusivos do cônjuge, a reserva dessa cota parte. Porém, existe uma situação que não foi prevista, que é a situação de casamento com filhos de filiação híbrida. Palavra estranha, né, filiação híbrida. O que que é? Seria aquele famoso, os seus, os meus e os nossos. O que que isso acontece? Você possui filhos de uma primeira relação, filhos exclusivos, né, daquele autor da herança. Você possui filhos exclusivos seus de uma outra situação, porém, vocês têm uns filhos em comum. Então, como que será, né, no caso, a partilha, né, vamos dizer, a sucessão desse caso de sucessão híbrida? A legislação, vem dizendo, não fala muito a respeito, assim, não traz a solução. O que que ele vai dizer? Vai ser mais uma questão jurisprudencial, necessariamente, do que uma questão legislativa. Então, o que que vai fazer? Vai fazer, em relação aos filhos comum, aplicação da sucessão, aquela atinente ao regime, né, de um quarto, eu vou fazer a reserva daquele um quarto em relação aos meus filhos, porém, vou dividir a parte dos filhos exclusivos do primeiro casamento, ou da primeira relação, ou os filhos dele, né, exclusivamente deste autor da herança, de uma maneira igualitária. Então, o que que eu tenho? Eu tenho dois tipos de sucessão dentro do mesmo caso. Nós veremos isso na questão da união estável, que ela traz ainda uma questão muito mais além, né, uma questão muito mais discutida, debatida em relação a isso. Né, porque dá uma sensação, aqui, a gente ainda tem uma questão de filiação, a gente consegue tratar num equilíbrio, porque a legislação vem equilibrando este casamento. Então, no caso, né, de uma concorrência entre descendentes e cônjuges, né, haverá sempre a divisão, neste caso, por cabeça. O que que isso significa? Eu vou ter, não cabe, né, representação, neste caso. O que que vai acontecer? Eu vou dividir por cabeça, em relação aos filhos, Obviamente, os netos, né, nesse caso do autor da herança, receberão por representatividade dos seus pais, porém, receberão o que ele receberia se por cabeça fosse, ou seja, o que receberia se vivo estivesse, certo? Então, a questão toda que a gente tem que entender, né, neste caso, é, do 1829, em relação à ameação, é super tranquilo. O que você é meira, não haverá problema. Em relação aos bens particulares, então, vem aquela famosa frase, né, que onde não há meação, haverá herança, e onde não há herança, será meação, neste caso, para a gente resolver. Então, filhos exclusivos dividindo por cabeça, e filhos comuns, a gente tem a reserva de um quarto, caso, né, ou seja, de 25% da herança, caso o número de filhos dê um quinhão inferior à viúva, neste caso, reserva-se um quarto e divide-se os outros 75% por cabeça, certo? E neste caso, e quando um dos herdeiros, né, vem na questão de eu renuncio à minha parte, seja filho comum ou seja filho exclusivo, venho e faço a renúncia, né, daquele quinhão, o que que acontece com essa parte? Esta parte vai ser o quê? Dividida, né, volta ao monte e vai ser dividida como se por cabeça fosse, ou seja, o meu percentual volta e as regras continuam valendo igualmente como antes foram feitos. E daqui agora, então, a gente vai partir para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. A legislação mistura o regime de casamento e sucessão. O ideal seria realizar o pacto antinupcial? A questão é que nem sempre, né, pelo que nós vimos no caso da separação obrigatória, desculpa, da separação convencional de bens, é que o pacto antinupcial preserva essa questão da sucessão. Nós veremos na questão da quarta aula, que é sucessão testamentária e também planejamento sucessório, que o ideal, neste caso, se você quer proteger o cônjuge ou haver uma proteção, por exemplo, dos herdeiros, o ideal vai ser a realização de um planejamento diferenciado para a sua sucessão. Em qual sentido? A realização de um testamento, a realização de uma doação em vida, a realização de uma constituição de uma empresa, isso a gente vai discutir mais para frente. Então, o simples fato de eu realizar um pacto antinupcial, não vai garantir que a minha sucessão seja feita da maneira como eu quero. Por quê? Porque a legislação visa, ao confundir essa situação, visa a proteção da família, mas deixa grandes lacunas em alguma situação. Neste caso, que a gente fala do 1829, nós verificamos que em todo momento ele só fala a palavra cônjuge. E onde entra o companheiro? Essa é a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O artigo 1829 do Código Civil não fala em companheira. Então, a união estável recebe tratamento diferente na sucessão? A união estável está sendo tratada de maneira diferente do que o casamento pelo Código de 2002. No Código Civil de 2016, nada se falava de união estável, uma vez que nem sequer era aceitada essa forma de união, de relacionamento considerado como família. Então, neste caminhar histórico da situação, foi promulgada a lei 8.971 de 94 e a lei 9.278, das quais, posteriormente, com o Código Civil, foram revogadas. Nestas leis anteriores, vinha se tratando a união estável praticamente como casamento. Era tida uma relação exatamente a mesma. Única diferença vinha se falando do direito real de habitação. O que seria este direito? O direito que seria do cônjuge, do companheiro, permanecer no imóvel após a morte do autor da herança. No caso do Código de 2002, foi simplesmente tratado de maneira distinta. Colocaram a sucessão da união estável no artigo 1790, separando do até agora estudado 1829 incisos. Neste caso, no 1790, há uma discrepância terrível sobre a relação tida para a sucessão do companheiro na... sobre aquisição dos bens na sucessão. Então, neste caso, o 1790 vem dizendo que a companheira ou companheira participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estáveis. Então, fala simplesmente dos bens adquiridos onerosamente. Não fala nada a respeito dos bens particulares. Muito menos, como a gente já estudou no caso do casamento, não se fala sequer de concorrência. Fala simplesmente daqueles bens onde a companheira, durante... ao longo daquela relação, ajudou a adquirir este patrimônio. No caso, a união estável, quando ocorre na concorrência dos filhos comuns, que é vinda no artigo 1790, inciso I, diz que esta companheira terá direito a uma cota parte equivalente por lei atribuídos aos filhos. Tá, vamos entender. Neste caso, a sucessão não vem falando, novamente eu repito, não vem falando de meia ação. Ela entende como concorrente aqueles bens feitos, adquiridos ao longo daquele casamento. No dois, fala-se concorrer com descendentes só do autor da herança, dizendo que caberá a ela metade do que caberia a cada um. Então, nos filhos comuns, ela teria uma parte destas cotas e no caso de filhos exclusivos, teria, no caso, meia cota. A nossa legislação nada diz quanto à sucessão híbrida, que é aquela onde existirá herdeiros exclusivos do companheiro falecido e em comum do casal. Neste caso, haverá acordo em relação, assim como no casamento, e nós veremos daqui adiante. No nosso inciso III, fala-se concorrer com outros parentes suscetíveis. Neste caso, fica claro que no 1790, exclui de uma maneira aviltante a companheira, sendo ela herdeira exclusiva do companheiro. Neste caso, houve uma gritante discrepância na legislação. Porque ele tira da companheira a sucessão exclusiva dos bens. E se só existir ela? Coloca neste patamar os colaterais, algum herdeiro suscetível, concorrendo com ela de uma maneira nos bens que muitas vezes foi ela mesmo que ajudou a construir. Esta polêmica acabou causando entre os tribunais algumas situações onde uns entendiam que o artigo 1790, no seu inciso III, fosse considerado inconstitucional por tratar relações iguais, o que seriam relações iguais? Essas relações familiares de maneira diferente. Que não caberia, neste caso, duas interpretações. Uma para a companheira e outra para a cônjuge. Os tribunais que entendem que este artigo é constitucional partem da premissa de que, se quisesse que houvesse a sucessão conforme casamento, que este casal haveria, por bem, casar-se, contrair o matrimônio, legalizar essa situação. Porém, isto é complicado. Avilta várias situações, vários princípios constitucionais, como nós veremos na terceira parte da aula, ao estudar o voto recente do STF. Neste caso, ao ser considerado inconstitucional este voto, o que aconteceria? Esta situação cairia. A sucessão da companheira, assim como a sucessão da cônjuge, fazendo com que estivesse ali no 1829, onde houvesse a palavra cônjuge, teria que ter também a palavra ou companheiro ou companheira. Quando falamos novamente da sucessão híbrida, nós temos que verificar que, pelo inciso primeiro, hoje, nós falamos, ele vem da concorrência do companheiro ou companheira com filhos comuns de ambos. Neste caso, a palavra deveria ser substituída por herdeiros. Por quê? Ele fala em filhos. Porém, poderiam ser netos, poderiam ser outras pessoas suscetíveis. Ou seja, a descendência toda e não somente os filhos. Obviamente que, numa discussão já jurisprudencial, ficou decidido que os netos também entram. Neste caso, da sucessão feita através dos descendentes, ou seja, dos filhos comuns do casal, falamos que a sucessão será, receberá ela a mesma cota que os filhos receberão. E não há uma reserva de cota mínima, como acontece na sucessão da cônjuge, né? Do cônjuge, no caso que a gente estudou lá no 1829, inciso primeiro. Lembrando que esta regra só vale, então, para a sucessão do companheiro, desculpa, do cônjuge e não do companheiro. No segundo caso, nós teremos a questão da sucessão quando se lida de filhos exclusivos do primeiro companheiro. Esta é uma grande questão, sendo ela a mais polêmica de todas. Por quê? Porque não, porque neste caso, muitas vezes o patrimônio já veio anterior àquela relação. As uniões estáveis são umas relações, se pensarmos ao longo do tempo, não relativamente novas, coisas de dois, três anos, porém, existem relações mais duradouras, mais longas, mas que traz ainda já um patrimônio anterior. E como que acontece? Neste caso, forma-se, no caso das sucessões híbridas, quatro lacunas. E aí, o que que se forma? Seriam aplicadas quatro teorias. Aplicar a regra como se todos os filhos fossem comuns, né? Neste caso, então, ela receberia igualmente por cabeça, certo? Então, os filhos comuns recebem cada um por cabeça e ela divide igualmente, porém, sem reserva de cota. Então, se, por exemplo, três filhos, seria um terço de cada um. Se cinco filhos, um quinto de cada um. No caso da sucessão exclusiva, ela receberia metade desta cota. Ou seja, se os filhos recebem uma parte, ela receberia meia, causando, assim, uma diferença neste patrimônio. No caso da sucessão híbrida, existem essas quatro teorias que vêm dizendo o quê? O que que a gente aplica? Uma vez que ela é completamente silente, essa legislação, sobre essa situação. O que que diriam? Primeiro, aplica-se como todos os filhos comuns fossem. A segunda situação, aplica-se como se todos os filhos exclusivos fossem. Na terceira, misturaríamos a primeira com a segunda hipótese. Caso houvessem filhos incomuns, para aquela cota parte, aplicaria-se por cabeça, como acontece na sucessão legítima, na sucessão da cônjuge. Nos filhos, no caso da sucessão dos filhos exclusivos do primeiro casamento ou da primeira relação, se faria a sucessão, ela recebendo a metade e desta maneira haveria uma composição. Porém, esta não é uma situação que é confortável a nenhuma delas. Por quê? Uma, ela perde por um... Uma, deixam os filhos exclusivos de ganharem uma parte. Na sucessão, onde ela, a mista, os filhos em comum, obviamente, deixam de ganhar uma parte, mas eles terão a reversão disso numa possível sucessão dessa companheira. Companheira, e deixa, e no caso de serem considerados todos como exclusivos do companheiro, quem deixa de ganhar é ela, que passa a receber metade daqueles direitos. Então, diante dessa, toda essa divergência da legislação, diante de muitos recursos, tal situação acabou subindo para o STF. A questão do STF vem discutindo o quê? Neste voto, ele fala, simplesmente, a questão sobre famílias. Vem discutindo se é justo ou não essa situação. Temos que entender se é ou não inconstitucional. É, vão em questões além daquela tida simplesmente pela legislação. A companheira realmente não ajudou a criar este patrimônio? Tendo em vista disso, é inconstitucional? É válido com que a sucessão dessa pessoa que não ajudou a angariar aquele patrimônio receba a mesma coisa que os filhos exclusivos? Uma vez considerado inconstitucional, como ficariam os processos que já estão em andamento? Vamos dar uma olhada na pergunta? Como fica a união estável dos casos que estão em fase de recurso, diante da modificação do artigo 1790? O recente voto só passa a fazer validade a partir do momento do trânsito em julgado. Ou seja, a partir do momento que ele há a publicação e o trânsito em julgado. Dentro do próprio voto do ministro, a gente vem, do ministro Roberto Barroso, né, vem dizendo o quê? Que este procedimento todo de modificação da constitucionalidade do 1700, desculpa, da inconstitucionalidade do 1790, só vai passar a ter validade para aqueles casos que ainda não houveram escritura pública, aqueles casos que não houve o trânsito em julgado de uma possível sentença. Então, temos que ter calma enquanto a modificação dessa situação só passará a ser válida a partir do julgamento e da promulgação. O voto é muito interessante. É um voto de 26 páginas, onde traz muitos conceitos do direito de família para o direito não só sucessório, mas toda aquela base feita para que se chegasse à conclusão da inconstitucionalidade. Dizendo o quê? Na realidade, que a companheira, né, ou companheiro deverá ser tratado perante a justiça como o cônjuge. Por quê? Parte-se do princípio da família, onde não posso tratar duas instituições que tenham como força, né, como objetivo comum a formação de uma família, de maneiras distintas. Ele traz como os cinco principais tópicos justamente isso, tratar diferente formas de famílias legítimas, que ambas resultam de uma certa maneira de casamento, uma vez que a união estável pode ser convertida em casamento. Então, ela é uma forma legalizada, clara, tranquila de família. Vem dizendo que não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e companheiros. Ou seja, é uma equiparação, né, dentro do rol familiar, dentro daquela questão. Vem dizendo que na revogação da lei 8.971, 94 e a 9.278, 96, que essas eram uma legislação que havia amparado de uma maneira muito clara a companheira, praticamente equiparando ela ao cônjuge, né, ao cônjuge que fica, o sobrevivente, tirando apenas o direito real de habitação dessa situação, dando todos os demais. Então, que ao ser promulgada o artigo 1790 na Constituição de 2002, isso foi um retrocesso da nossa legislação. Então, isso desequiparou as partes e isso não pode acontecer. Fala que vem na questão da finalidade jurídica preservar a segurança no entendimento de que vai ser aplicado somente essa nova decisão a partir das situações que ainda não houver o seu trânsito em julgado. Pode ter até, no caso, recurso de uma primeira instância, de segundo grau, porém, se chegaram ao STF e não houve o trânsito em julgado, então, essas decisões vão ser válidas sem esse trânsito. Realmente, a situação de casos que, em inventários, decisões extrajudiciais, né, em partilhas extrajudiciais que ainda não houve essa questão, essa decisão só vai ser válida a partir de então. E, por fim, dizendo que é uma questão de repercussão geral em relação ao sistema constitucional vigente. No voto, durante, ao longo de toda a explanação, foi trazido vários conceitos de direito de família. No seguinte sentido, dizendo hoje, o princípio básico que norteiam as famílias é o princípio da afetividade. Então, se explica, durante este voto, o que define, assim, digamos, uma união estável que a modifica, por exemplo, de um namoro, daquele caso que você, daquela situação onde você, cada um mora até mesmo em casas separadas. É o fator de você querer constituir uma família. É o fator de estar numa relação, numa possibilidade de que aquilo é uma família. A questão do 1829, como nós vemos debatendo nessas últimas três aulas, visava a unicidade da família. Queria-se proteger, de uma certa maneira, aquela companheira. Queria-se proteger a instituição matrimônio. Porém, isto não significa que você não tenha o mesmo ânimo, que você não veja aquela companheira, aquele companheiro, da mesma maneira como uma esposa, um cônjuge. O que prevalece aí é a sua vontade, a sua liberdade, enquanto não querer fazer da união estável um casamento. Vai da sua... Então, fere nesta questão toda o seu princípio da liberdade da sua escolha. Se a gente colocar, diz que está o regime sucessório, se a gente vem estudando tudo que a gente vem falando do regime sucessório, o que diz? Ele quer proteger os filhos, ele quer proteger os parentes, quer dizer, ele quer ver a continuidade do seu patrimônio amealhado ao longo de uma vida inteira de uma maneira super tranquila. A gente quer que aquele patrimônio continue. Logo, ele está diretamente ligado ao conceito de família. Neste caso, família e filha são, não se confundem. Por quê? Família, muitas vezes nós tínhamos, até pouco tempo atrás, a questão de que família seria pai, mãe, filhos. Hoje não. Hoje nós temos vários tipos de famílias aceito pela nossa Constituição, pelo nosso código. Então, o porquê não agasalhar dentro dessa situação jurídica também a companheira? É tirar, é realmente um retrocesso, tirar desta pessoa que muitas vezes angariou durante anos da sua vida, viveu por uma questão de união estável, antigamente, até antes de poder, né, haver os segundos casamentos, do divórcio, até na questão do disquite, vermos aquela, por exemplo, aquela nossa avó, aquela nossa tia que viveu diante dessa situação, que foi realmente a companheira daquela pessoa, ou mesmo um companheiro daquela pessoa, não ser privilegiado, ser muitas vezes jogados ao léu. Desta maneira, este voto também agasalha bastante a questão do direito real de habitação. O que seria, então, esse direito real de habitação? Uma vez que aquele patrimônio já fosse distribuído, já houvesse, seja por meio de doação, ou por meio, com reserva de usufruto daquele que fez a doação, do autor daquela herança, ou mesmo havendo a partilha, de que aquela pessoa não fosse tirada daquele imóvel que muitas vezes foi o lar daquela família durante muito tempo. Então, o direito real de habitação vem dizendo que mesmo enquanto aquela pessoa sobrevivente, aquele cônjuge sobrevivente permanecesse vivo, ele teria direito de permanecer naquele bem até a sua morte, sendo aquele o único lar. Neste caso, o direito real de habitação acabou ganhando um pouco mais de amplitude, tirando aquela situação de ser o único bem da família, a situação. Porém, por quê? Muitas vezes, dentro de uma partilha, dentro de um ajuste, aquele é o bem onde fica para um herdeiro que não o companheiro, a companheira ou agora, no caso, o cônjuge sobrevivente. Então, o que acontece? Tirar aquela pessoa das lembranças, tudo, então, eles acabaram ampliando. Então, quando nós falamos que uma vez considerado inconstitucional, o que vai acontecer? Este artigo vai vir revogado e onde nós temos lá no 1829 a palavra cônjuge, nós colocaremos barra companheiro. Para quê? Para fins sucessórios totais. Então, toda essa questão de sucessão híbrida, se haverá ou não agasalhamento de um acordo nas questões de quando há filhos exclusivos, tira, não tira aquela pessoa do lar dela, tudo isso vai passar a ser regido como sucessão legítima, no caso da união estável, vai passar a ser sucessão legítima e a gente resolve as questões nisto. Bem, na aula de hoje nós estudamos os tipos de regimes de casamento, a filiação exclusiva e filiação híbrida, tanto no casamento quanto na união estável. Falamos agora um pouco do direito real de habitação e falamos ainda do voto do recurso extraordinário 87-86-94 que acabou de ser julgado no STF. Espero que esta aula tenha sido de grande valia para vocês e convido vocês para vir conosco na próxima aula de direito de sucessão testamentária. Obrigada. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti